O chamado de Deus é hoje, eu não consigo imaginar que lá no céu Deus tem um livrão onde Ele coloca assim, Rafael, vou chamar dia 20 de dezembro de 2025, não vem antes que eu não quero, aí eu fico assim, é, eu não cheguei, eu não fui para a igreja, eu não fui batizado, eu não me entreguei porque não chegou a minha hora, minha hora é 20 de dezembro de 2025, lá eu venho, você acha que Deus se alegra em ter você longe dEle? Você acha que Deus está jogando para o futuro a sua decisão quando Ele quer abençoar você agora? Quando Ele quer transformar a sua vida agora? Quem diz essa história de que não chegou a minha hora? Somos nós seres humanos que inventamos isso, mas Deus nunca falou isso, Ele nunca disse isso, ah pastor, eu não me batizei ainda porque não chegou a minha hora, eu digo assim, pois bem, e quem foi que disse que Deus marcou a hora para chamar alguém? Eu quero saber isso, aonde está na Bíblia que Deus tem momento para chamar alguém? Diferentemente disso, Tiago 4,14 fala assim ó, o que é a vossa vida? Sois apenas com uma neblina que hoje aparece e amanhã desaparece? Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Agora Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4 diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração.